... Enquanto a Cássia está subindo, só avisar a todas e todos que a gente conseguiu fazer com que transmitissem ao vivo pela TV Alerj, foi um pedido que eu fiz à casa, porque é importante que a sociedade saiba que nesse plenário a gente também faz essas coisas. É importante que a sociedade possa acompanhar o que está passando no canal 12 da Neste, na TV Alerj, ao vivo, em homenagem à Mãe Beata. E eu sempre brinco, viu, Cássia, dizendo que tem uma exigência aqui no plenário que os deputados estejam sempre a caráter. Não necessariamente se exige o caráter, historicamente. Mas, hoje, aliás, essa foto histórica aqui atrás é muito representativa, né? Um lugar de homens brancos, poderosos, decidindo sobre a vida de todos. Hoje a maioria desse plenário é mulher, é negra, estamos todos a caráter e com caráter. Essa mudança é possível. Cássia.